Chimelo de dedo na areia, caipirinha, água de coco Morena passando de um lado, loirinha passando do outro JBL tocando as mais bravas do Spotify O mata na frente, o culé do lado que eu quero mais Solzão, sensação do verão, eu curtindo a sombra do chapelão Solzão, sensação do verão, eu curtindo a sombra do chapelão Deixei a fazenda e vim passar férias no sul Deixei a fazenda e vim passar férias no sul Só eu de chapelão em Camboriú Só eu de chapelão em Camboriú Tava cansado da roça e vim roçar nessa novinha Cansado da roça e vim roçar nessa novinha Pra quem tem chapelão, ela senta, ela empina Tava cansado da roça e vim roçar nessa novinha Pra quem tem chapelão, ela senta, ela empina Loção, pra quem tem chapelão, ela senta, ela empina Loção, sensação do verão, eu curtindo a sombra do chapelão Solzão, sensação do verão Eu curtindo a sombra do chapelão Deixei a fazenda e vim passar férias no sul Deixei a fazenda e vim passar férias no sul Só eu de chapelão em Camboriú Só eu de chapelão em Camboriú Tava cansado da roça e vim ronçar nessa novi Cansado da roça e vim ronçar nessa novi Pra quem tem chapelão, ela senta, ela empina Pra quem tem chapelão, ela senta, ela empina Tava cansado da roça e vim ronçar nessa novi Cansado da roça e vim ronçar nessa novi Pra quem tem chapelão, ela ceda, ela é em mim Pra quem tem chapelão, ela ceda, ela é em mim Alô, Dresson Rodrigues